Na noite do último sábado, Borracharia Santin e Salitre garantiram a vaga na semifinal da Copa Petrobet. O primeiro jogo da noite foi marcado por muita emoção. Borracharia e Aston Villa empataram por 6x6 no tempo normal e a decisão da vaga foi para os pênaltis. Borracharia foi melhor nas cobranças e garantiu a classificação. Jogo 6x6, gol no jogo, gol nas penalidades com a avaliação que faz essa partida. Primeiramente, boa noite, dizer que é uma satisfação estar participando dessa grande Copa. É grande partida diante de uma grande equipe, 6x6, jogo duro, consegui fazer um gol para ajudar a minha equipe, finalizei o pênalti. Graças a Deus foi uma grande noite para a nossa equipe e que vem a semifinal, se Deus quiser, não se classificar para a final. Apesar da sua grande atuação, o Aston Villa não conseguiu se classificar, mas mostrou a qualidade dentro de quadra, mostrou o que o time é capaz. Eu queria que tu fizesse uma análise do teu time durante o campeonato e da tua partida hoje. Primeiramente, boa noite. Eu acho que o Aston Villa fez um grande campeonato, né? Apesar de voar agora nas quartas, o time conseguiu bem na primeira fase, com 3 vitórias, 26 gols na primeira fase. Infelizmente, o sorteio bateu duas grandes equipes, né? A Borracharia é conhecida sob todas, um belíssimo time. Mas a gente conseguiu fazer um jogo parelho, igual, e estamos muito orgulhosos. Apesar de só passar um, entendeu? Foi para a penalidade, infelizmente a gente não conseguiu converter todos, e eles converteram. E estou de parabéns, o resultado, para mim, foi satisfatório o Aston Villa na competição. E ano que vem a gente está aqui, novamente, para competir mais forte ainda. O Sebastião bateu e é gol! Dílian, bateu e é gol! Não deu. E agora, e agora, e agora é gol! Primeira vez salido na Copa Petrobet, já garantido na semifinal, e com grande atuação sua. Vem parabenizar e dizer o que você tem a falar desse grande jogo. É, quero dizer que estou muito feliz, né? Por a partida, e ser eu, ter fechado o gol para o menino aí. Muito feliz, só isso mesmo, quero dizer. Feliz demais, estar representando a minha cidade aí, está ali. Representando a cidade, durante as lives, a torcida em peso, comentando, e hoje a torcida veio para a quadra. Essa alegria deles contribuiu para vocês se dedicarem ainda mais dentro de quadra hoje? Foi sim, botou mais para frente, a torcida contra. E foi isso aí, né? Muito feliz e agradecer aí, para a oportunidade. E agora restam apenas quatro times. Se inscreva no canal do YouTube da TV Galo e acompanhe a fase final da Copa Petrobet Regional de Futsal.